Salve, salve galera do Central Aura aqui, bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal, me chamo Fernando e se você não é inscrito, clica em se inscrever e nos siga nas redes sociais, links na descrição vocês viram o vídeo de notícias da San Diego Comic Con que está rolando agora com várias notícias, trailers falaram que o Ben Affleck poderia sair dos filmes solo do Batman, então eu até tentei me preparar tem uma campanha para que eu assuma o manto do Homem-Morcego, galera é muito foda, são um zoeiro do caralho além disso saíram os trailers de Thor, Liga da Justiça, Vingadores, Guerra Infinita, eu vi o trailer vazado galera, é muito empolgante, eu não fiz vídeo comentando os trailers, eu fiz dos primeiros deles, eu acho que é suficiente, não vou ficar fazendo de todos, provavelmente eu devo fazer dos Vingadores Guerra Infinita, porque daí é o primeiro e tal, mas achei assim bem empolgante todos os trailers, só o Hulk que eu achei meio borrachudo, eu acho que eles devem dar uma melhorada no aspecto da pele dele, o Liga da Justiça ele deu uma clareada, mas continua com um tom sombrio, parece que todos os filmes da DC se passam no universo do Batman, e o Guerra Infinita não deu para ter exatamente uma noção do aspecto do CGI, porque aquele vídeo gravado não foi exatamente a liberação do trailer oficial pela Disney. Vamos começar aqui com os materiais que tem ou terão resenhas específicas aqui no canal Central HQs, lembrando que a maioria desses materiais eu comprei junto às promoções que tiveram recentemente na Amazon, vou deixar o link na descrição, vamos começar com o primeiro material, Os Morcegos, Cérebro de Vênus e outras histórias, que traz um compilado de publicações dos artistas de alto calibre, histórias de ficção científica, nós temos aqui Jack Kirby, Joey Cobert, Joey Shooter, Steve Ditko, Wally Wood, que saiu recentemente pela editora Pipoca e Nankin com a obra Canon, então material que terá resenha específica aqui no canal. Chegou Sorria, da editora Devir, teve uma promoção específica da editora Devir, me falaram muito bem desse material, então está cofrado. Além disso, chegaram outras publicações como Choques Alienígenas do Alan Moore, publicação da editora Mythos. Outro material da editora Mythos, que é Mundo Invernal, do Chuck Dixon, Sombras Grandes Mestres, do Howard Sheikin, publicação encadernada, Moncier Jabot, não sei se essa é a pronúncia correta, é considerado o primeiro quadrinho do mundo. Sim, pretendo resenhar essa publicação muito em breve, é da editora SESI São Paulo, que também teve uma promoção específica para essa editora na Amazon. Spiral e os Herdeiros, que é um lançamento também da editora SESI São Paulo, olha só. Essa publicação que eu já estava namorando ela há algum tempo, Verões Felizes, volume 1, Rumo ao Sul. Me parece que está para sair o volume 2 desta publicação aqui. Ouvi falar muito bem desse material. Projeto Manhattan, volume 5, uma publicação que a editora Devir está dando uma boa atenção para ela, lançando um material atrás do outro. Salvo engano, lá nos Estados Unidos, até agora, foram lançados seis volumes dessa publicação e a editora Devir está fazendo um bom trabalho com relação a esse material que é escrito por Jonathan Rickman. Saga volume 5, o grande vencedor do prêmio Weissner desse ano de 2017. Ganhou como melhor série, melhor roteirista, melhor desenhista, melhor capista. Olha só. Já está no seu quinto volume. A Devir também vem fazendo um bom trabalho com relação a saga, lançando continuamente essa publicação. Material que é indispensável você ter na sua coleção. Agora vamos de DC Comics, Academia Gotham, segundo semestre. Esse aqui é o segundo volume de Academia Gotham. Eu já resenhei o primeiro. Vértigo. Nós temos Hellblazer Demoníaco, volume 4, na Ilha de Fogo. Material escrito por Paul Jenkins. Estou gostando bastante dessa fase aqui, que tem a arte do Sean Phillips. E materiais importados também, dessa promoção recente que teve da Amazon, começou a chegar mais alguns deles. Nós temos Superman Panic in the Sky. Pânico nos céus. Publicação que faz parte de uma saga DC Comics. Sim, ela saiu até em formatinho pela editora Abril Jovem. Eu fiz um vídeo de grandes sagas DC e até citei essa obra, mas eu não tinha lido ela ainda. Então agora nós temos ela encadernada. E a outra, essa aqui muito esperada por mim, que é Invasão, que tem roteiros do Keith Giffen, Bill Mantlo, arte do todo McFarlane. Só que é um material com capa cartonada e papel jornal. Se alguém se interessar por essa publicação, é importante saber que é um papel jornal, mas tem uma gramatura até que razoável. Então, Invasão, que é uma saga DC bem bacana. Por fim, as breves resenhas, começando por Boku no Hero Academia, volume 4, publicação da editora JBC. É um material bacana, uma série bem divertida. E esse volume aqui, ele traz uma história bem semelhante ao que já rolou em Assassination Classroom, que trata, acho que da turma E, que precisa enfrentar a turma A, que é a turma dos alunos mais aplicados, mais inteligentes. Então nós temos aqui uma disputa, mas não exatamente entre turmas. Aqui eles vão formar alguns grupos dessa escola de super-heróis. Então, ao contrário de Assassination Classroom, onde os alunos não têm superpoderes, aqui eles têm superpoderes. Mas essa sensação de grupo enfrentando o grupo, ele me remeteu a Assassination Classroom. Tem também aqui um pouquinho de One Punch Man, nem sei se saiu antes ou depois, mas tem uma pegada que mistura de forma bem interessante e faz com que a história seja legal mesmo de ler. Bem despretensiosa, o Midoriya tentando ainda se adaptar ao poder do All Might, que é o maior herói do mundo. Uma série que eu recomendo para vocês. Island Dank, volume 4, publicação da editora Panini Comics, continua o jogo envolvendo o Colégio do Sakuragi, que é o protagonista, contra o Colégio Ryonan, que seria talvez o arquirrival desse Colégio do Sakuragi. O Gore, que é o capitão da time do Sakuragi, acabou se machucando. Então, o Sakuragi entra em campo, até que enfim, né, para mostrar suas habilidades. Será que ele tem mesmo? E galera, você lê a história e nem vê o tempo passar. E tudo referente a essa partida, com doses de ação, de humor. É um material muito legal. Não é à toa que a galera paga pau para Island Dank. As cenas são muito bem desenhadas. Você fica preso na história. É divertidíssimo esse material aqui. Tem algumas páginas coloridas. Material que, a cada volume, eu me empolgo mais. Mulher Maravilha, edição número 4, mensal da editora Panini Comics. Publicação que, nessa edição, eu achei que deu uma certa decaída. Bom, galera, vamos começar primeiramente pela escolha de capa. Não me agradou. Esta daqui, achei muito mais sensacional. Eu tinha feito uma tag falando de qual material eu pretendia comprar, de DC Renascimento, porque eu tinha lido as seis primeiras edições via scan. Não tem problema de falar isso. E gostei das histórias abordadas pelo Greg Ruka. Ele que coloca duas frentes. Mulher Maravilha no ano 1 e depois Mulher Maravilha nos tempos atuais. Com o lance do laço da verdade, que ela descobriu que muita coisa que ela sabe sobre ela mesma não é exatamente o que ela sabia. E a história, sinceramente, está fraca. Principalmente, eu acho, até porque saiu Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha, por George Pérez, que é sensacional e traz uma nova origem após Crise nas Infinitas Terras. E esse ano 1 da Mulher Maravilha, eu acho até que é uma questão de gosto. Não chega a ser ruim. Mas quando você leu recentemente as histórias do George Pérez, eu acho que é incomparável. A Princesa Diana, ela é muito mais passiva. Ok, ela veio no esquema de diplomacia. A do George Pérez também. Mas, mesmo você estando com esse lance diplomático, você não pode simplesmente aceitar tudo que façam com você. Então, nessa história aqui, ela acabou de chegar no muro do patriarcado com o Steve Trevor. E o pessoal já faz uma abordagem mais brusca em cima dela. E as atitudes dela, sim, são muito, muito passionais. Então, isso eu já não gostei nesse ano 1 da Mulher Maravilha. Depois a história avança para o presente, né? Que tem um culto que, inclusive, engloba o que deu poderes à Mulher Leopardo. Mas, assim, totalmente indispensável essa parte, sinceramente. Primeiro que não dá para entender muito bem por que a Mulher Maravilha buscou a ajuda da Mulher Leopardo, que seria sua inimiga, sendo que ela tem outras pessoas de maior confiança para ela fazer isso. Ah, galerinha, sinceramente. E os desenhos também. Agora me fugiu o nome do artista. Vou deixar aqui na descrição, até para não precisar cortar o vídeo. Sabe? Tão escuros. No começo parece que ele estava desenhando melhor. Ah, sinceramente, galera. Eu estou bem decepcionado com essa mensal da Mulher Maravilha. Eu vou esperar mais algumas edições para sentir ali se vale a pena continuar ou não com essa publicação. Finalizar, a Batman edição número 4 mensal da editora Panini Comics é o Batman do Tom King. Primeiramente, a escolha de capa não me agradou. Eu preferia o que está na contracapa. Me parece ser bem mais chamativa. E ainda estou esperando por que o Batman do Tom King é tão... Não consegui ver isso ainda. Não é ruim, mas não estou entendendo esse alarde que estão fazendo. Me parece que na edição 20 e tantas lá, acontecem coisas que são sensacionais. Mas já me falaram que o primeiro arco de histórias era... Uh, despludir cabeça. Passou longe disso. Nós temos aqui as consequências do arco anterior, que é Eu Sou Gotham. A Gotham Girl meio que deu uma despirocada porque ela acabou matando o próprio irmão, o Gotham. E já foi revelado nas edições anteriores que cada vez que ela usa o seu superpoder para ajudar as pessoas de Gotham, ela vai morrendo aos poucos. Ela vai perdendo a sua energia vital, vamos dizer assim. E o Batman é bem solidário com ela. Então é uma questão aqui que vai abordar o Batman com os seus traumas e os traumas da Gotham Girl. Os desenhos são do Ivan Reis e Joey Prado. Mandam bem demais. Depois a história vai avançar com os desenhos do Steve Orlando, que é muito bom também. O Batman descobriu quem estava por trás das ações de domínio do Gotham pelo pirata psíquico, o que eu achei uma volta sensacional desse personagem. Aí uma série de monstros acabam caindo em Gotham ali e causando uma grande destruição. Uma história boa, material até agora ok, mas que tem uma preparação de terreno para um arco aí que envolve um grande inimigo do Batman, que deve dar as caras agora em DC Renascimento. Uma publicação que está bacana, mas ao meu ver, Detetive Comics está consideravelmente acima dessa publicação do Batman. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. E ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí